Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e você está vendo aqui um infográfico. Era pra ser um infográfico simples que eu tinha montado em live lá na plataforma roxa. E o que acabou acontecendo foi que eu falei, eu vou expandir essas imagens, eu vou descrever essa jornada de uma forma mais didática. E aí o que eu tinha eram umas 6 imagens e viraram 32. Então eu espero que você goste dessa jornada. Pra esse infográfico aqui eu vou estar aparecendo só em áudio de agora em diante, certo? Eu espero que você aproveite essa experiência. Porque aqui agora eu quero saber de você. Quais são as suas preconcepções com a arte, hein? Porque são elas que definem as suas expectativas e também as suas frustrações. Talvez você acredite hoje que arte é igual a dar forma às ideias. E na sua mente você realmente vê algo incrível. Um orque lutando com um dragão numa batalha épica. Talvez você acredite hoje que basta uma ideia, materiais e o esforço necessário pra construir uma arte top. Mas, normalmente não é o que acaba acontecendo. E aí você pode entrar numa espiral de pensamentos não muito agradáveis. O que isso diz sobre a minha capacidade? Se eu não consigo produzir coisa boa, eu sou bom? Como é que eu vou fazer esse negócio, cara? Tem algo errado comigo? Será que eu nasci sem talento? Quanto tempo que eu me levou pra aprender tudo isso, cara? O que eu vou pensar de mim? Mas como bom brasileiro que você é, você não desiste. Reúne novas forças, se inspira com vídeos, músicas e você recupera a sua mesma preconcepção errônea sobre como arte funciona. E se frustra. Novamente e novamente. Até que o medo de reviver essas experiências ruins se enfiem na sua cabeça. Aí você vai construir uma associação de que desenhar não é assim tão legal. É um pouco frustrante, é um pouco chato. Na verdade não tem graça nenhuma esse negócio. E isso, ao invés de te estimular a continuar treinando, praticando e aprendendo, vai fazer você procrastinar, querer fazer outras coisas que são mais divertidas, mais fáceis e mais prazerosas. É aí que muitos desistem, ou acabam só reproduzindo um certo tipo de desenhinho, pra ficar mais fácil, pra ficar sempre bom. Essa preconcepção de que bastaria o esforço e o ânimo e a inspiração pra fazer algo incrível no papel, revela algumas outras coisas também. A noção de que dentro da sua cabeça, desenhar deveria ser um processo intuitivo e direto. E que depende mais da sua criatividade e inspiração do momento, do que de técnica e conhecimentos teóricos. Mas não é bem assim. Não são os lápis, nem o braço, nem a imaginação que a gente usa pra desenhar de verdade. As verdadeiras ferramentas do desenho são os fundamentos. Conceitos que precisam ser estudados durante toda a vida. E a cada dia você vai conquistando um pouquinho mais essa compreensão dos conhecimentos técnicos, dessa parte teórica. E vai, através do treino, ampliando o seu entendimento prático sobre a sua aplicação. Em uma ilustração completa, eu gosto de dividir em três grupos essas competências que você precisa desenvolver pra criar imagens dinâmicas e interessantes. O desenho, a pintura e a comunicação. No desenho, a gente trata dos conceitos que dissecam, nomeiam, estruturam, simplificam tudo o que importa pra representar pessoas e objetos de uma forma consistente, sólida. Você vai ver sobre estrutura, perspectiva, anatomia, gestual, escorso, dapeado, textura. Tem muitas coisas aí dentro além disso. Na parte da pintura, você vai ver como que luz e cor se comportam pra ser manipulados estilisticamente. Você vai entender essas regras quase que físicas sobre o comportamento dos fótons e tudo mais e ver coisas interessantes como subsurface, scattering, especularidade, quando você tem uma sombra projetada, o que é uma sombra de oclusão. Tudo isso dentro do assunto de luz e sombra ainda. Junto disso vão ter as variações específicas dos materiais. O que são valores, teoria das cores, cores quentes, cores frias, tantas outras coisas que afetam a percepção de mood, as edges, que são as transições mais suaves ou mais duras e o contraste, que é a ferramenta principal da pintura, eu diria. Agora que você não tem mais as linhas do desenho, você vai ter que construir a separação de cada elemento do rosto do personagem com outras estratégias. E lógico que tem muito mais além disso. Essa parte de comunicação lida com o impacto da sua imagem. Qual que é a impressão que ela causa? O que você quer dar? É um senso de medo, de exploração, de ânimo, de força? Essas coisas são construídas também com os personagens, mas muito como você escolhe apresentá-los dentro de um frame. Composição, character design, shape, storytelling, fundamentos de gestalt, inclusive aquela imagenzinha na direita que tem uma bolinha ali, dá pra ver que ela é um ponto de atenção dentro daquela imagem, porque as linhas levam até ela. Como que você está aproveitando essas dicas de uma linguagem visual que todo mundo já mais ou menos entende, como é que você está aplicando elas junto com os seus temas favoritos, numa estética que faz sentido pra você. Tudo isso vai qualificar esse impacto que você tem nas pessoas. E muito mais. Bem mais coisa. Tá bom, Guilherme. Eu entendi. Então eu tenho que aprender todos esses negócios aí, né? Mas se isso são só as ferramentas, o que é transformado por elas? Porque as ferramentas fazem isso, né? Elas modificam outras coisas. O que é modificado pelos fundamentos? É a sua biblioteca visual e as referências que você traz de fora pro seu trabalho. Cada desenho que você faz, cada repetição que você tem, ajuda você a fixar novos itens dentro dessa sua biblioteca e você passa a ser capaz de desenhar eles com um nível um pouquinho maior de fidelidade, sem o apoio de referência direta. Mas ainda assim, a referência que você traz por fora é um monte de matéria-prima bruta que você pode modificar e aplicar dentro do seu trabalho. Sejam referências do que quer que seja, né? Roupas, animais, armaduras, pinturas de estudo que você fez pra tentar pensar em paletas de cores diferentes. Tudo isso tá sendo acumulado e fixado na sua cabeça toda vez que você pratica. Especialmente com coisas do corpo humano e do rosto, que é o que eu recentemente tenho gastado mais tempo aprendendo. Veja que então, que quando você senta no início de sua trajetória, com uma biblioteca visual pobre e com poucas ferramentas, porque você não domina aqueles fundamentos, aquelas práticas, aqueles processos, você só consegue ir até um ponto. Ainda mais sem referências externas, né? Então antes do esforço em criar uma arte incrível, muito desenvolvimento precisa acontecer pra esse potencial das suas ideias ser aproveitado ao máximo. Assim como aprender um novo idioma, você vai precisar repetir muito pra fixar um novo vocabulário e se expressar numa nova gramática. Essa que é visual. Isso daqui é um código complexo sobre como nós enxergamos as coisas, sobre como o mundo funciona. Um artista maduro tem atrás de si já um monte de experiências que fixaram e expandiram essa sua compreensão dos fundamentos. Ele tem um monte de ferramentas, um monte de matéria bruta pra transformar nas suas artes. E ele veio conquistando e acumulando cada uma dessas ferramentas um por um. Porque novas habilidades são construídas assim mesmo, progressivamente, através de uma constante busca por melhoria, por estudo. Encara o desenho como você encararia aprender qualquer outra coisa, um idioma novo, cozinhar, cantar. Você vai ser bom logo de cara? De forma nenhuma. Vai ser horrível. Vai ter muita teoria que você vai ter que entender e muita prática pra poder aplicar tudo isso de forma espontânea. Você vai ter que se expor a esse mundo. Você vai ter que estudar e treinar. E o mais importante, você precisa de tempo. E eu não tô pedindo aqui pra você esperar, mas pra considerar que cada pequeno esforço se acumula. Cada traço, cada estudo. E com o tempo, não apesar dele. Não é que aprender a desenhar demora. É que você só vai conseguir acumular esses esforços no longo prazo. E quando alcançar um artista que você adora, parecer uma tarefa impossível, saiba que ele também não poderia estar ali sem o esforço correto que foi sendo acumulado pelos anos. Saiba que ele não apareceu ali do nada, mas ele trilhou um caminho muito mais suave, uma rampa longa, não uma escalada impossível de um dia pro outro. Foi de pequenas mudanças e melhorias, de muito trabalho e muito estudo, pouquinho a pouquinho. Ah, se o você do futuro pudesse lhe mostrar o quanto você ainda vai aprender. Use toda essa vontade que você tem hoje pra ser um grande artista, pra fazer um negócio incrível, pra continuar estudando, praticando, produzindo, sem deixar a peteca cair. Sem se desanimar, apesar das frustrações do desenho não estar do jeito que você queria. Encontre projetos, amigos, metas, aproveite cada momento, porque quando você chegar lá em cima dessa montanha, quando você atingir um nível mais alto de produção, você vai conseguir ver que há gigantes nas alturas. A CIDADE NO BRASIL